Salve rapaziada, aqui é a Razuco com o Dejuatari e o jogo Jurassic World agora com o quadriciclo, eita porra, vamos lá, videozinho rapidinho mostrando os personagens aqui dessa TGHTNK, bom, esse cara aqui não tá vendo, e você tá? Tá, vamos puxar um aqui no arquivo, que já tá tudo desbloqueado né, vamos lá, vamos escolher a linha que tá mais fácil de fechar e vamos por ela, ou vamos pela mais difícil também, não sei, vou escolher esse aqui ó, tratador de raptor jovem, custa 70 mil, ele pode vasculhar o strume e também pode ligar geradores, ó que da hora, ele tá na toquinha, é hipster né, tá ali com, tá na moda lammer, Bem bacana, e ele tem ali o bastão dele de eletricidade ó, muito bom, tá aí, um vídeo rapidinho só pra mostrar o personagem, tenho feito isso aí nos últimos dias, mostrando personagem e veículos nesse horário, em vídeos bem curtinhos, mas no Dejuatari tem muito vídeo por dia, então não desanime, vai lá, dá uma clicada aí, se você ainda não conhece o canal, e observe que a gente tem uma cacetada de vídeos sobre o universo Lego, valeu? Bom, vou ficando por aqui, dar uma corrida aqui com um personagem novo aqui, e você fica por aí, eu fico por aqui, eu fico por aqui, mas tipo juntos, entendeu? Mas não fisicamente, de uma forma quântica, certo?